Estamos de volta. O morador da capital já sentiu no bolso o aumento no preço de produtos e serviços. De acordo com pesquisas, o custo de vida aqui na capital em 2021 ficou mais caro se comparado com o mesmo período do ano anterior. Só o valor da cesta básica subiu 12%. Florianópolis teve um destaque negativo quando o assunto é a inflação comparada ao cenário nacional em 2021. O índice foi de 10,54%. Isso é mais que o dobro do acumulado nos 12 meses de 2020, que foi de 5,02% na capital catarinense. O valor está acima da prévia da inflação oficial do Brasil, que vai ser divulgada essa semana, mas que, segundo o IBGE, pode ficar em 10,42%. Os números podem até parecer difíceis, mas falar em inflação é falar diretamente do aumento de preços de produtos e serviços. E é fácil entender quando a inflação está em alta. Basta o consumidor dar uma voltinha pelo supermercado, que vai notar que não dá para comprar as mesmas coisas de antes pelos mesmos preços. E nesse aspecto, o consumidor da capital sentiu mesmo a diferença no bolso. Florianópolis registrou a cesta básica mais cara entre as capitais brasileiras em seis meses de 2021. Entre novembro e dezembro do ano passado, o valor da cesta até caiu em 2,95%. Mas, mesmo assim, a capital de Santa Catarina fechou o ano com o segundo valor mais alto do país, de R$ 689,56, atrás apenas de São Paulo. Os alimentos tiveram um aumento de 8,1%. Para quem ganha um salário mínimo, o valor da cesta básica chega a representar quase 70% da renda mensal. O DIESE calcula o salário mínimo necessário para uma família de quatro pessoas, o casal e dois filhos pequenos. E esse salário mínimo em dezembro, que é o dado mais recente que existe, andou na casa dos R$ 5.800, quase R$ 6.000,00, equivalente a mais de cinco vezes o salário mínimo oficial. Os preços que mais subiram em Florianópolis no ano passado foram os ligados aos transportes, onde entra o preço da gasolina e do óleo diesel, por exemplo, a habitação em que, entre outras coisas, está a energia elétrica e as despesas pessoais, como gastos com alimentos para animais e viagens. Muitos serviços e produtos mesmo, a gente teve dificuldade de matéria-prima, os próprios transportes, o frete impactou bastante no preço, porque acaba ou não tudo praticamente passa pelo frete de caminhões, vans, então o aumento do combustível impacta bastante nesse setor. Esse outro economista explica que a inflação tem impacto direto na qualidade de vida da população e na economia, mas com base no atual cenário, segundo ele, a perspectiva para 2022 parece ser um pouco mais otimista. A questão da renda disponível com menos renda, a economia deixa de crescer, a economia crescendo menos, a própria inflação tende a cair, porque existe uma demanda menor por produtos e os preços acabam caindo. E o outro fator é o aumento da taxa de juros, a taxa de juros mais alta caminhando para dois dígitos, a Selic passando de 10% ao ano, e isso tudo é deflacionário. Então sim, a gente prova por fatores internos, a gente tem bastante coisa agindo para a inflação cair.